A União Flasco Mano é sem caô Batendo punhenta com pau no ventilador Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo Eu vou raspar a cabeça dela sem usar barbeador A União Flasco Câmera privê Dois punk shots quanto eu meto no e você Mas é do lado da minha casa nessa porra Caio em terceiros brotar cheio de cupbear Eu como eles e você A União Flasco Vai tomar no cu Se tem fluminense mano chupa meu peru Só tem maluca bafa craque nessa porra dessa equipe É o trem bala da colina carregando a R15 A União Flasco Nova ordem mundial Os botafoguenses tudo mama no meu pau E pra tu namorar comigo vai ter que fazer anal E se tiver dor de barriga tu vai cagar no meu pau A União Flasco Bota o Gabigol Iba machinado nesse jogo acelerou Se tem traveco nessa festa porque ninguém me avisou Meu flow tá tipo Ronaldo se tem bunda me tugou A União Flasco Puta que pariu Tapa com colete meu pau no fuzil Vem falar em grey pra mim meu mano eu moro no Brasil Tô embrasado disco com funk dubbo Falou bom A União Flasco Tô passando o aço Se tá respirando eu taco Liu vá pro Vap Se não tiver respirando eu vejo se o corpo tá quente Rima de necrofilião Sabe pro presidente A União Flasco É a novidade Eu assisti o tempo e trouxe essa merda postagem A minha piroca porta a mala tua bunda é a bagagem Tu não come travesti mas isso é muita viadagem A União Flasco Uh 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 Quem tá respirando gosta de lamber peru Eu tô falando muita merda nesse bicho do raccocentor A rapa é uma floresta meu pau é o zubu mafo A União Flasco Faça a rexona E não sou bola pra ficar picando sono A seta burca é um forró a minha piroca é a sanfona A chota dessa mina é veja eu acho que eu comi a Fiona A União Flasco É a seleção Batendo punheta mas eu nem tô com tesão A quarentena tá soltando e meu pau tá na minha mão Eu tô no meio da long line que se foda meu irmão A União Flasco Mano eu sou real Uma track inteira só falando do meu pau Eu sou o melhor do shoot trap e nunca vai ter discussão Esses mano pensam em dinheiro, pensam na minha diversão A União Flasco Esse é o meu momento Piscando meu cu a pica faz o movimento Cê pode ter varavinho mesmo teu som sendo sem graça Eu sou o rei do underground, bato punheta na praça A União Flasco Tchau Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma